Senhoras e senhores, senhores e senhores presentes, havendo o coro regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presença de sessão preparatória da eleição para o cargo de presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Comunico a todos os senhores deputados que estou assumindo a presidência, não por ser o mais velho, mas pelo maior número de mandatos dos 27 anos que permaneço nesta casa, para deixar bem claro. Conforme determina o artigo 17, inciso I do Regimento Interno, esta presidência convida o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, o senhor deputado Padre Pedro Valdeciera, terceiro secretário, para secretararem a mesa. Antes de dar prosseguimento, quero parabenizar o deputado Mauro de Nadal e o deputado Berlanda. Em política, nos meios de política não existe contrato, existem acordos, existem palavras. E esses dois cidadãos cumpriram com a palavra. Parabéns. Senhores e senhores deputados, nesse momento eu abro o prazo de cinco minutos para o registro de candidatos a cargo de presidente, sendo que o registro também poderá ser feito verbalmente. Informo também o deputado Sopelso e outros interessados que acaba, nesse momento, o serviço de boca de urna. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. A partir de agora. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Deputado Marcos Vieira, com a palavra. Senhor presidente, atendendo a uma solicitação de diversas senhoras parlamentares e senhores parlamentares, estou aqui, nessa tribuna, para pedir o registro da candidatura do eminente deputado Marcos Sopelso para o cargo de presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Muito bem, já temos um candidato, deputado Sopelso, que ora é feito o registro pelo deputado deputado Marcos Vieira. Nós vamos aguardar os cinco minutos, estabelecido regimentalmente. Deputado Sopelso disse que aceitou com muita surpresa a indicação. O dono da lancha. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputada Paulinha. No decurso de prazo que nós temos aí que, obviamente, aguardar para cumprimento do regimento, eu quero brevemente deixar o meu manifesto de agradecimento ao deputado Mauro de Nadal, que transformou essa casa num ambiente suprapartidário, nesse período em que nos liderou, pela sua forma gentil e amável que conduziu os trabalhos, da mesma forma estendo meus cumprimentos ao deputado Berlanda. E quero, eventualmente, também nesse tempo restante, dizer ao deputado Sopelso que é uma alegria muito grande vê-lo acender a essa função, deputado. Que Deus o abençoe. O senhor tem uma dura missão de conduzir essa casa num ano de muitas tensões, de muitas convulsões, porque a gente enfrenta aí um ano eleitoral. E, para mim, é uma alegria muito grande dividir essa mesa com cada um e cada uma de vocês. A gente segue no nosso derradeiro ano. Então, receba meu carinho, meu apoio, meu amor. E, naquilo que eu puder ser útil, Vossa Excelência conte comigo. Deixo também, senhor presidente, o meu abraço a todos os funcionários e funcionárias desta casa. Que Deus nos abençoe nesse ano que se inicia. Muito obrigada. Senhor presidente. Deputado Sareta, com a palavra. Sr. Presidente, eu até faria uma questão de ordem para suprimir o prazo, mas vamos deixar o prazo correr. Eu quero utilizar, então, pela bondade e Vossa Excelência, esse tempo para dizer que, com muita alegria, como conterrâneo, deputado Sopelso, vejo a sua candidatura colocada hoje. Quando comecei na política e localmente, o partido, o deputado Sopelso e o meu, nós estávamos em trincheiras opostas nas lutas municipais, mas, em todos esses anos, aprendi a admirar e respeitar o deputado Sopelso, que jamais ultrapassou o limite da disputa política, daqueles limites que a gente tem que ter da civilidade, do respeito e da cordialidade. Foi assim no seu mandato de prefeito, foi assim nos seus mandatos de deputado e aprendi a admirar o deputado e respeitar o deputado Sopelso. Fizemos campanha, como eu disse, em diversas vezes, inclusive em trincheiras opostas, sempre com altíssimo respeito ao eleitor, acima de tudo, porque respeitar os candidatos é respeitar o eleitor e em um ótimo nível. E quero dizer também, como concordiência, deputado Sopelso, que me sinto contemplado com a sua presidência. Já tive a oportunidade de presidir essa casa e agora vê-lo na presidência. Vó Excelência, que foi prefeito da nossa querida cidade Concórdia, da qual também tive essa oportunidade de ser prefeito, é uma alegria e uma honra. Tenho certeza que muitos concordienses gostariam de estar aqui, nesse momento, manifestando essa opinião. Voto na sua candidatura por todo esse respeito adquirido ao longo do tempo e, acima de tudo, para dizer que a política se faz com mulheres e homens que atuam com seriedade, respeitando as diferenças políticas, ideológicas, partidárias, mas pensando no bem comunitário, que é o mais importante. Vossa Excelência tem meu apoio e, com certeza, fará uma gestão que vai nos honrar a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, se ainda tiver alguns segundos... Acabou? Terminou o prazo, mas eu vou lhe conceder agora, se alguém se inscrever depois disso, você se acerta aí com o seu péssimo daí. Apenas, senhor presidente... Então, deputado Kobachini, apenas uma brincadeira, eu encerro, então, o prazo das inscrições, que foram os cinco minutos. Nós temos como candidato registrado, deputado Sopelso, apenas, que logo vamos proceder. Mas eu lhe concedo a palavra, deputado Kobachini. Quero agradecer, senhor presidente, ao deputado Marcos Vieira, que se apressou em fazer a indicação do deputado Sopelso. Seria uma correria aqui, no mesmo sentido. E como líder da bancada do MDB, quero agradecer ao deputado Marcos Vieira, em que não podia ser melhor a indicação, deputado Sopelso, pela história que tem aqui dentro dessa casa, pela história que tem em Santa Catarina, todos nós, não apenas a bancada, mas todos nós, essa casa se sente contemplada, tendo o nosso querido colega, amigo, deputado Sopelso, sentado na mesa da presidência desta casa. Então, muito obrigado ao deputado Marcos Vieira. Muito bem, então, senhores deputados, temos apenas uma candidatura registrada, que é o nosso colega, deputado Moacir Sopelso. Nós vamos proceder à votação regimental. O processo de votação será nominal. O senhor e a senhora deputada devem proferir o seu voto no microfone. e solicito ao senhor deputado Ricardo Alba para proceder à leitura da nominata em ordem alfabética e convoco também o deputado Padre Pedro Baldeciro para fazer a computação dos votos. Uma palavra ao deputado Ricardo. Presidente Tom, colegas deputados, deputada Ada Faraco de Luca, como vota, deputada? Não, não, não. Bom, boa tarde a todos, presidentes. No momento, o deputado Titon, né? Toda a mesa diretora, os prefeitos presentes, vereadores, enfim, todos que estão presentes na nossa casa, na Casa do Povo. Mas também quero antecipadamente parabenizar a gestão do nosso grande companheiro Mauro de Nadal na gestão da casa ano passado. Antecipadamente também quero parabenizar o inesquecível líder, João Henrique Blase, que assume a presidência do TJ, no qual não vou poder estar, né? E que é um grande orgulho para nós, porque foi um deputado, um deputado inesquecível. Meu voto, companheiros e companheiras, vai ao nobre deputado de larga experiência nessa casa, né? Que merece todo o nosso respeito e o nosso reconhecimento, que é o grande... Não vou dizer o homem da lança, né? Mas é que é o grande companheiro, o grande amigo, certo? Moacir Sopelsa. Infelizmente, não posso estar presente. Isso aí me deixa mais doente do que eu copio. Um beijo no coração de todos. Obrigado, deputada Ada. Como vota, deputada Ana Caroline Campagnolo. Boa tarde, senhores colegas. Voto, deputado Sopelsa. Obrigado, deputada. Como vota, deputado Bruno Souza. Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota, deputado Coronel Mocelin. Boa tarde a todos. Eu voto no nosso amigo, deputado Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado Mocelin. Como vota, deputada Dirce Heidenscheid. É com muito prazer e também aproveitar para parabenizar esse homem que tem uma história dentro do nosso Estado e dentro desse Parlamento. Portanto, meu voto, Moacir Sopelsa. Obrigado, deputada. Como voto, deputado doutor Vicente Caropreso. Voto, Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota, o deputado Fabiano da Luz. Não se encontra presente. Como vota, o deputado Felipe Estevão. Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota, o deputado Fernando Kreling. Com muito orgulho, voto no meu amigo, companheiro de bancada, deputado Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota, o deputado Ismael dos Santos. Em nome da experiência, voto Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota, o deputado Ivan Nats. Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota, o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, parabenizando o deputado Mauro de Nadal também pela excelente gestão no ano anterior, pelo cumprimento da palavra e parabenizando o meu querido amigo, deputado Moacir Sopelsa. Larga a experiência que, creio, fará uma grande gestão à frente desta Casa. Obrigado, deputado Jair. Como vota, o deputado Jerry Comper. Voto, deputado Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota, o deputado Gessé Lopes. Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota, o deputado João Amin. Meu voto é no Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota, o deputado José Milton Schaeffer. Voto, em nome da experiência também, do equilíbrio, dessa grande liderança que tenho trabalhado junto aí nas causas da agricultura e do cooperativismo, tenho certeza que fará um, e confiança, que fará um grande trabalho aí na presidência do Poder Legislativo. Meu voto é para o deputado Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota, o deputado Júlio Garcia. Com muita honra, voto no deputado Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota, o deputado Kennedy Nunes. Eu voto no nono, de cabeça branca, deputado Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota, o deputado Laércio Schuster. Meu voto é no deputado Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota, a deputada Luciane Carminati. Não está presente. Como vota o deputado Márcio Machado. Voto o deputado Moacir Sopelsa, presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados. Primeiramente, eu quero externar e parabenizar o deputado Mauro de Nadal pela condução desta casa no período em que foi presidente. Fiz questão de algumas oportunidades. Me dirigi pessoalmente ao gabinete e parabenizá-lo pela presidência de muitas das sessões aqui desta casa. Mauro, parabéns. Você também foi um orgulho muito grande de tê-lo na presidência da casa. E, evidentemente, que me tornei amigo do deputado Sopelsa há muitos e muitos anos. E o meu voto vai para o deputado Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado Marcos. Como vota a deputada Marlene Fengler. Boa tarde, caros colegas. Com muito respeito, carinho e admiração, voto no meu vizinho de gabinete, deputado Moacir Sopelsa. Obrigado, deputada. Como vota o deputado Maurício Scudlark. Voto no colega e amigo, deputado Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Mauro de Nadal. Meu voto é o nosso grande professor aqui da casa, nosso querido amigo de bancada, nosso conselheiro de bancada, deputado Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Milton Obos. Com muita alegria, voto nesse grande amigo, homem público de respeito, deputado Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Moacir Sopelsa. Como vota o deputado Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Nazareno Martins. Voto no amigo Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Neody Sareta. Minhas homenagens ao presidente Mauro de Nadal, vice-berlanda, pela gestão que fizeram frente à Assembleia Legislativa. E pelas razões que expus publicamente anteriormente, voto o deputado Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Nilson Berlanda. Com muito orgulho, voto em Moacir Sopelsa, um grande amigo. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Padre Pedro Baldiceira. Para o deputado Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota a deputada Paulinha. Voto com muito carinho no meu amigo, deputado Moacir Sopelsa. Obrigado, deputada. O deputado Ricardo Alba. Vota deputado Moacir Sopelsa. Deputado, como vota o deputado Rodrigo Minoto. Com a minha devida admiração a respeito, eu voto no meu amigo deputado Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Romildo Titon. Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Sargento Lima. Deputado Moacir Sopelsa. Obrigado. Como vota o deputado Sérgio Mota. Moacir Sopelsa, esse irmão em Cristo. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Silvio Drevec. Meu voto é sim para Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Valdir Cobalchini. Meu amigo, irmão, colega e bancada, pela história, pela sua integridade, vai honrar os 40 deputados e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Deputado Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Volney Weber. Pela admiração e o respeito que tenho. E também meu voto vai aliado à pessoa que tem equilíbrio, responsabilidade e muita experiência. Meu voto é do Cabeça Branca. E companheiro de bancada, deputado Moacir Sopelsa. Encerrada a votação, passo a palavra ao presidente da sessão. Vamos por encerrada a votação. Solicito ao deputado Padre Pedro que faça, nos entregue o boletim da apuração. Tivemos 38 deputados presentes que votaram, duas ausências, portanto, declaro eleito deputado Moacir Sopelsa com 38 votos. Declarando eleito, já convido para tomar assento como presidente e proferir o seu pronunciamento. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 um Estado que é um orgulho na produção de alimentos, José Antônio Ribas Júnior. Cumprimentar também o excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, ex-governador do Estado de Santa Catarina, Dr. Paulo Afonso Evangelista Vieira. E nesse momento também, cumprimento com muito orgulho, com muito prazer, o nosso Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Dr. Fernando da Silva Comim. Quero primeiro pedir escusas se estou me alongando nesse momento. Peço aos nobres pares, senhoras deputadas e senhores deputados que possam me compreender. Gostaria apenas, senhores deputados e senhoras deputadas, de falar alguma coisa do início da minha vida. Eu sou um filho de Colômbia. Nos meus primeiros dias já da minha vida, aprendi desde quando comecei a entender os exemplos do meu pai. Do meu pai Faustino e da minha mãe Diamantina. de tratar sempre as coisas com lealdade, com respeito e dignidade. Gostaria tanto que eles pudessem estar aqui nesse dia. Infelizmente, Deus já chamou. Junto com eles, chamou também o meu irmão Bemiro, que era um grande parceiro. E lá de cima tenho a certeza que estão guiando os meus passos. Comecei... Comecei... A minha vida de ajuda à família. Sendo leiteiro. Entregava leite na cidade, de casa em casa. Primeiro a cavalo. Depois de xarete. Ia na escola, a quatro quilômetros, do colégio que pude estudar durante quatro anos. Ia a pé. Muitas vezes, não tinha calçado. Era uma alpargata. Mas sempre com mesmas dificuldades. Minha mãe cuidava que nós pudéssemos nos apresentar. Limpos. E mesmo com roupas simples. mais bem vestidos. Passou esta época sobre a liderança do pai, nós fomos produtores de material genético no estado de Santa Catarina. De suínos. E sempre tivemos no conselho do pai o esmero que tivemos, o cuidado que tivemos de fazermos material genético que, posso dizer, contribuiu para o desenvolvimento desse país na questão da sinocultura. Se o Brasil é o que é, se Santa Catarina é o que é, nesta atividade teve, mesmo pequena, mas teve a nossa participação. chegou o momento de ser vereador em Concórdia. Fui vereador por seis anos. Me licenciei da Câmara de Vereadores para ser o primeiro secretário de Agricultura do município de Concórdia. Tive a felicidade de ser o prefeito de Concórdia. E tive a felicidade de chegar no dia de hoje com o sexto mandato de deputado estadual. Quero fazer, a partir de agora, o agradecimento àqueles que me ajudaram a chegar neste momento. E, início, cumprimentando o nosso ex-presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal. obrigado pela sua conduta, pela forma de compromisso feito e compromisso executado. Dividimos dentro do possível esse ano que Vós Excelência presidiu a Casa. E, da mesma forma, quero contar com sua experiência, com o seu trabalho, para que eu possa levar adiante o trabalho que Vossa Excelência aqui executou. Quero fazer esse mesmo agradecimento ao deputado Júlio Garcia. Deputado Júlio, o tempo nos fez nos conhecer. Cada dia que passa, lhe admiro mais, pelo seu compromisso, pela sua maneira agradecer, pela pessoa que Vossa Excelência é, e lhe agradecer de o senhor também ter contribuído muito para que esse momento pudesse ser realizado. Obrigado, deputado Júlio Garcia. Quero também cumprimentar aqui um ex-presidente, deputado Sílvio Drevec. Muito obrigado, deputado Sílvio. Quando Vossa Excelência conduziu essa casa, o fez com esmero, com dignidade, procurando cumprir os deveres de um presidente do Parlamento. Também, o meu colega de bancada, deputado Romir do Titão. Vossa Excelência teve a oportunidade de conduzir este Parlamento. O fez com a grandeza todos os seus mandatos. O deputado que mais tem mandatos nessa casa, se não me falha a memória, sete mandatos. Parabéns, deputado Titão, e obrigado pela parceria. Também foi deputado desta casa, o meu conterrâneo, deputado Nildi Sareta. Também tivemos a oportunidade de sermos prefeitos de concórdia. A sua dignidade, deputado, o seu caráter, a maneira de Vossa Excelência ser, nos separa nos partidos políticos, mas não nos pensamentos, nas ideias e de atendimento e de fazer dos nossos mandatos, mandatos de respeito, respeitando a quem nos dá a oportunidade de aqui chegar. Obrigado, deputado. Quero também cumprimentar aqui os colegas deputados que vão estar na mesa diretor e que estão na mesa diretor, iniciando pelo nosso segundo vice-presidente e deputado Kennedy Nunes. Precisarei muito do seu trabalho, da sua competência e do seu saber. Também quero cumprimentar e agradecer o primeiro secretário, o secretário Ricardo Alba. Vamos estar juntos, vamos trabalhar juntos para todos os senhores deputados e as senhoras deputadas. Da mesma forma, o terceiro secretário, deputado padre Pedro Valdecer, deputado Pedro. Peço que sempre que o senhor puder, me inclua nas suas orações para que eu possa cumprir aquilo que os nossos pares aqui esperam de nós. Obrigado, deputado Pedro. Também o quarto secretário, o deputado Laércio Schuster. Vamos dividir as responsabilidades em toda a mesa diretora. também quero cumprimentar e agradecer. Obrigado, deputada Ada de Luca. Obrigado pelas suas palavras quando proferiu o seu voto. Uma grande companheira. Obrigado, deputada Ana Campagnolo. você em todo o meu respeito é uma deputada que nos traz alegria de estar aqui. Embora no seu primeiro mandato temos muito que aprender e reconhecer da sua maneira de ser e de trabalhar. Da mesma forma, quero agradecer aqui a companheira deputada Dirce sempre com calma mas com aquele carinho de mãe nos aconselhando e nos procurando nos levar sempre no melhor caminho. Obrigado a deputada Luciane Carminati que não está aqui presente e acredito até que talvez por um equívoco nosso não tenhamos dado a informação de que o voto também seria online e ela poderia quem sabe ter também tido a oportunidade de votar mais uma grande deputada. Obrigado deputada Marlene Frank essa pessoa querida que você é. Tive a felicidade de ser o vice-presidente desta casa quando você foi a chefe de gabinete do então presidente sempre com o teu trabalho seguro e transparente. Obrigado deputada Paulinha Obrigado pelas tuas palavras vou fazer tudo para que eu possa representar o nosso parlamento a altura que ele precisa ter que ele merece ter. Também temos aqui ainda o deputado Altair Silva que também é nosso secretário de agricultura. Obrigado deputado Bruno Souza pelo seu trabalho obrigado pela confiança que depositou em mim obrigado coronel Mocelin da mesma forma muito obrigado obrigado deputado Vicente Caro Prezo sempre conselheiro obrigado deputado Fabiano da Luz que não pôde estar aqui nesse momento obrigado deputado Felipe Estevam obrigado pela força pelo apoio obrigado deputado Fernando Clelli ser também jovem mas com vontade de mostrar um grande trabalho aqui da mesma forma o deputado Ismael dos Santos deputado Ismael dos Santos tem sido um exemplo que eu posso seguir pela sua maneira de ser muito obrigado obrigado deputado Ivan Nats muito obrigado pela força e pelo apoio obrigado deputado Jair Mioto muito obrigado pela palavra já tive oportunidade de estar junto aqui com o seu conselheiro deputado Narciso Parisotto obrigado deputado Jerry Comper muito obrigado pela força obrigado deputado Gessé Lopes meu vizinho de gabinete obrigado deputado João Amin muito obrigado estamos aqui para ser o presidente dos 40 parlamentares obrigado deputado José Milton Chefe vou deixar de ser seu colega na comissão de justiça mas tenho certeza terás um grande companheiro deputado Mauro de Nadal ao secretário deputado Fernando Vampiro também nosso secretário deputado secretário muito obrigado deputado Márcio Machado muito obrigado deputado Maurício Scudillac muito obrigado deputado Nazareno Martins esse velho companheiro amigo muito obrigado deputado Sargento Lima boa excelência às vezes com aquele olhar mais rude mas uma pessoa que eu considero muito muito obrigado deputado pastor Sérgio Mota muito obrigado obrigado deputado Valdir Cobalchini meu líder líder da minha bancada muito obrigado pela força pela vontade de que nós pudéssemos estar juntos deputado Mauro e eu dividindo esses dois anos de mandato muito obrigado também ao deputado Vonney Weber quero dizer a vocês que vou fazer tudo para que o nosso parlamento siga atuante forte independente independente mas sempre com um poder que respeitosamente é aberto ao diálogo amplo com os demais poderes somos um poder independente mas temos que ter a consciência de sermos um poder que seja também ao mesmo tempo de trabalhos conjuntos quero agradecer alguns amigos são tantos e peço escusa àqueles que não vou mencionar quando me elegi prefeito de concórdia tive alguns amigos que sempre estiveram junto comigo o ex-deputado o ex-conselheiro Luiz Suzin Marini mas tinha amigos que torciam politicamente senhores deputados quando chegava ao meio dia muitas vezes estava na porta do meu gabinete na antessala o meu amigo Darcy Petekoff com o irmão dele às vezes o Geraldo Petekoff com a esposa do seu Darcy que estava me convidando para ir almoçar na casa dele sempre encontrei uma mesa farta e também uma geladeira sempre cheia Darcy muito obrigado foste um grande amigo hoje mora no estado de Minas mas deixou a sua residência para estar aqui quero pedir escusas né eu recebi aqui às vezes a memória me falha deputado Milton muito obrigado eu tenho um respeito muito grande por vossa excelência o senhor nos dá muitos exemplos aqui tive a felicidade de ser seu vice-presidente na comissão de justiça e sei do vosso trabalho obrigado deputado e desculpo ter deixado seu nome quero também agradecer aqui todos os colaboradores do meu gabinete quero também deixar aqui o meu agradecimento a todos os servidores efetivos dessa casa aos comissionados e aos terceirizados esse parlamento existe porque temos aqui os 40 deputados mas só conseguimos fazer um bom trabalho quando nós contamos com o trabalho de todos desde aquele mais humilde até aquele que tem a maior responsabilidade agradeço aqui a imprensa a todos aqueles que fazem as notícias do nosso dia a dia são vocês que levam as informações a todos quero aqui fazer um agradecimento e eu vou finalizar a minha família quero agradecer primeiramente o meu irmão Vitor Sopessa confesso a vocês que se não fosse a vontade dele trabalho dele talvez eu não tivesse tido o sucesso político que tenho o meu o meu escritório político é na casa dele lá no município do Irani quando ele é o primeiro a ir pedir o voto também é dos eleitores a primeira porta que eles batem o Vitor está aqui em Florianópolis infelizmente não pode estar aqui está resguardado porque tem tem possibilidade de estar com o convite resguardando a saúde de todos nós e a dele ele está se mantendo se mantendo no cuidado de não de não não corrermos o risco mas eu quero deixar aqui meu irmão Vitor você é o meu braço direito muitas vezes deixa a família dele para poder cumprir com os compromissos de um político obrigado meu irmão quero agradecer a minha companheira Valentina a minha esposa a nossa vida sempre foi dividida entre a família e a política a Valentina foi quem segurou e fez com que a minha família pudesse seguir os nossos exemplos segurados minhas filhas seguradas pela mão dela muitas vezes muitas nossas filhas sentiram a nossa falta mas a pessoa que sempre esteve mais perto foi a minha companheira Valentina as minhas filhas Vivian as minhas filhas Andiara e a Vanessa o meu genro Eduardo muito obrigado por vocês compreenderem as minhas atividades a minha neta Sofia é aquilo que vocês me deram de melhor na minha vida é o meu anjo da guarda é o anjo da guarda da nossa família obrigado Sofia o vovô te adora como você diz eu te adoro vovô obrigado querida vou procurar finalizando fazer o melhor de tudo daquilo que posso fazer em defesa desses 40 deputados e desse parlamento podem ter certeza vamos conseguir fazer um bom mandato se vocês estiverem junto comigo nada conseguirei fazer se não tiver o vosso apoio e tenho certeza que posso contar com esse apoio muito obrigado obrigado a todos acho que cometi mais uma falha me chega aqui também que faltou o registro e o agradecimento ao deputado Marcos Vieira me perdoe deputado Marcos quero lhe agradecer você é um homem que tem nessa casa uma experiência grande e que nós precisamos de você muito obrigado obrigado a todos peço a Deus que me guie que me faça fazer sempre o melhor e não esquecer nunca do respeito às pessoas esse parlamento respeitará a todos mas também vai trabalhar para ser respeitado muito obrigado desculpe em tema e alongado obrigado Obrigada. Senhores deputados, senhoras deputadas, também temos aqui, junto conosco, e mais uma vez as minhas escusas, vou pedir que essa assessoria nossa seja mais objetiva e eficiente. Também temos aqui o nosso presidente do Tribunal de Justiça, nosso amigo, o senhor desembargador Ricardo José Roesler, que possa se sentir à vontade aqui na nossa casa, desembargador, presidente. Esta presidência declara inserada a presente sessão e convoca a outra preparatória, vamos dar menos de cinco minutos, eu acho que três minutos, em três minutos, para a eleição do cargo de primeiro vice-presidente do Poder Legislativo do Estado de Santa Catarina. Está inserada a presente sessão.